Música Até, inclusive, uma coisa que você falando aí eu me lembrei Eu estou fazendo um estudo sobre Daniel, né? E Daniel, ele tinha essas experiências Inclusive até o pastor Carlos pregou esses dias Que uma das coisas que fez com que Moisés fosse e enfrentasse o faraó Foi a experiência que ele teve lá na Sarsa Daniel, ele fala exatamente sobre isso Que o povo que conhece o seu Deus Ou seja, se você conhece, você tem experiência Então o povo que tem experiências, que conhece realmente o seu Deus Ele se esforça e faz proezas Então se você realmente quer ter uma experiência Se você realmente quer conhecer ao seu Deus O Deus que você fala que é aquele que te ajuda Ah, aquele que está no céu Se você realmente quer conhecer ele Tenha um pouquinho de esforço Um pouquinho de esforço da sua parte Vai fazer com que você faça proezas Vai fazer com que você viva coisas que você nunca viveu E não apenas sobreviva Porque Deus quer que a gente tenha a verdadeira vida A vida eterna não começa depois que você morre A vida eterna começa aqui Você vivendo os sonhos e os planos de Deus aqui Por isso que uma das coisas, tudo novo É tudo novo Deus faz novas todas as coisas Tudo aquilo que ele sonhou pra você Ele quer que você viva, que você faça Quer que seja novo na sua vida Quer que você tenha novidade de vida Mas pra isso você precisa se esforçar para conhecer e ter experiência Não é verdade, Bruna? É verdade Eu acho que uma coisa muito importante de tudo isso É antes de qualquer coisa a gente se posicionar Porque quando você tem esse posicionamento em Deus Você tem atitudes diferentes Mesmo que às vezes você fale Ah, mas eu não tenho vontade Ou necessidade de fazer a vontade de Deus Ou de realizar os planos de Deus Mas a partir do momento que você se posiciona Que você sabe quem você é em Deus Vivendo essas experiências em Deus Sabendo quem ele é e quem você é nele Você consegue tomar a posição que é devida Se posicionar como uma pessoa de Deus Enfrentando as batalhas que você precisa enfrentar Lutando da forma como Deus quer que você guerreia E não como você acha que é Porque muitas vezes a gente luta na força do braço A gente quer vencer uma batalha Quer vencer uma dificuldade, uma fraqueza A gente quer vencer algo na força do braço Quando Deus está te chamando, na verdade Pra você se posicionar como pessoa E no mundo espiritual também Pra você conseguir atingir e vencer os seus gigantes Aquilo que você tem enfrentado As lutas, as circunstâncias Tendo em mente que você tem um objetivo Você não veio ao mundo por um acaso Você tem o propósito de Deus Assim como cada um de nós temos Deus não criou a gente simplesmente Pra viver uma vida aleatória E não ter um fundamento nisso Não, Deus nos criou com um propósito Então eu acredito Deus tem falado muito a respeito disso De um tempo pra cá Inclusive de pessoas próximas também Sobre se posicionar Porque até o ato da gente decidir Se a gente quer ir pro retiro ou não A gente precisa tomar uma atitude Uma decisão Ah, mas eu não tenho vontade Mas e aí Você está se posicionando Você realmente quer ir Porque a partir do momento que você fala Não, eu não tenho a vontade Mas eu quero ir Então quando você se posiciona E fala Não, eu vou E não é limitado só por aquilo que você sente Você consegue tomar as decisões Baseadas naquilo que Deus quer que você tome E não nas suas decisões Então eu acho que é muito importante A gente tomar um posicionamento Diante das coisas E lembrando que Lilian Lopes vai estar lá com a gente Não vou contar a novidade que vai ter com a Lilian Lopes Não, pra ficar aquele gostinho também Porque vai ter uma novidade junto com ela lá Então gente Voltando aos recados Rapidinho pra você não esquecer Amanhã Nossa interseção Às sete e meia da noite Aqui na sede Eu te espero por você Sábado O nosso dia É o nosso sábado É o nosso encontro É a nossa noite Até gaguejei É a nossa noite A gente domina tudo Como a Larissa falou Então eu espero por você também Às sete horas da noite Aqui também Eu espero por você E nós temos também Nosso retiro Então não esqueça desses recados E as vagas estão acabando Gente, pelo amor de Deus Corre Senão você vai ficar de fora Exatamente Estamos parcelando Só até esse mês E novembro e dezembro Mês que vem Já é Não tem mais parcelamento Então corre Pra você não ficar de fora Beleza, galera? Eu acho que a Paula Tinha que fazer uma oração Pra gente finalizar, né? Porque, infelizmente A live está acabando Infelizmente Poxa vida A gente teve várias pessoas De honra aí, né? A Paula aqui com a gente Hoje foi uma Hoje foi uma live Desde o começo Daqui da mesa, né? Bem, Paula Porque a gente fez Até isso aqui Pra Paula Paula Tudo isso aqui Foi em homenagem A Paula O crochê Assim, bem organizado Deu em homenagem A nossa querida e amiga Paula Então eu acho assim Que você poderia Fazer uma oração Pra gente finalizar Abençoar o povo Que assistiu a gente E os que vão assistir também Que vão entrar na live depois E vão acompanhar Tudo que foi falado aqui Que realmente vai Abençoar A cada um Eu posso só Acrescentar uma coisa Já falando Retiro Talvez todos Que Que estão na live Nem todo mundo Ouviu ontem O testemunho Que a menina deu Eu não sei Se vocês lembram Então assim Eu acredito Que quem quer ir Não é por falta Da condição Que não vai Porque ela foi vender Uma rifa E ele não comprou A rifa Foi isso E deu Quase que a metade Do valor Pra ela fazer A inscrição Então isso Que quer com certeza Deus viu o coração dela E proveu Então Pra quem Sim Pra quem tá Às vezes Nossa eu quero muito Mas não tenho condição Não é isso Que vai fazer Você ficar de fora Né A produção Tá informando Aqui pra gente Paula Que temos um recado Importante Produção Qual que é o recado Se vocês puderem Passar aqui pra gente Que o nosso O nosso celular Deu uma travada Vamos só dar uma olhada Aqui Compartilhem a live Não esqueçam De compartilhar Essa live Por favor Dá aquele like Entendeu Curte assim Até se ser Bloqueado Não seja bloqueado Mas dá aquele cur Aquela curtida lá E aquela compartilhada Olha aí Felipe Tá aí Felipe A Bruna tá aqui Te representando hoje Tá Você não quis vir Mas a Bruna tá aqui Representando Quem mais Que ainda tá aí Gente Levem Levem água Pro Ítalo Galera Vamos levar lá Felipe Ítalo tá te zoando Aqui na live Paula Tá perguntando Se você está vendendo Artesanato Amei Gente Vamos então Fazer a nossa oração Final Pra poder estar Encerrando Vamos então Fechar nossos olhos Senhor Deus Nós te agradecemos Ó Deus Mais um dia Ó Deus Que estamos aqui Pela oportunidade Ó Deus Nós sabemos Que o Senhor Tem nos dado O privilégio Ó Deus De colocar as mãos Nessa obra Ó Deus Que o Senhor Venha nos usar Cada dia mais Senhor Não como nós queremos Mas como o Senhor Deseja fazer Pai Nós te louvamos Te agradecemos Pela vida De cada jovem Que acompanhou Essa live Hoje Que o Senhor Que o Senhor Possa Pai Fazer com que Estejam Conectados Contigo A Deus Não só agora Mas todos os dias Deus E amanhã Também estejam Aqui Te louvamos Te agradecemos Por tudo Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Amém Realmente Que todos Estejam conectados Ó Paula Eu quero falar Que a Paula Hoje ela superou Ela mesma Porque ela não queria Estar aqui Mas ela veio Entendeu Por livre e espontânea Pressão Orou Compartilhou Conosco Tudo isso E parabéns Paula Eu acho Ah sim Obrigada produção O recado Importantíssimo Importantíssimo Esse recado Estamos rindo aqui Porque a nossa produção Teve uma falha Mas ao vivo É assim mesmo O recado Tão importante E especial Que o nosso pastor Já deu aqui na live E nós vamos repetir Fiquem atentos Em cada live Porque Assim como Jesus Ele não avisa Quando volta E um desses dias Dessas lives O que nós teremos Carla? O sorteio De uma inscrição Para o retiro Para tudo novo Então você tem Que ficar conectado É fantástico Extremamente forte Eu vou ficar conectado Porque eu já recebo Não que eu não fiz Minha inscrição Já fiz minha inscrição Viu? Mas eu quero ganhar Porque eu já passo Para alguém Exatamente Se você Que for o ganhador Dessa live Se você já tiver Dá para alguém Que não fez Abençoa uma pessoa Assim como Outras pessoas Já foram abençoadas Isso é um detalhe importante Você só vai ganhar Se você ficar conectada Até o final da live Tem que ficar até o final Quando falar assim O seu nome Você tem que falar assim Estou aqui Beleza? Temos mais algum recado Produção? Não? Então amanhã Neste mesmo horário Neste mesmo local Nessa mesma página As 22 horas Estaremos aqui novamente Nós ficamos ou vamos? Eu vou Eu vou E você? Então nós vamos E até amanhã E você? E você?